O react da Lari, agora, dos Barola Boys. Como eu gosto de desenho, eu vou lá em casa, fuma um charuto, eu gosto menos da minha mãe do que eu gosto do Naruto. Meu Deus. Vou mandar um verso, nada a ver pra vocês, não sei se vocês sabem, mas eu gosto de vocês, bagulho sinistro, os moleque é liso, ninguém sabe o que eu falo, porque eu sou de Cristo. Eu sou o zerão, na improvisação, logo quando vejo, estou cantando em vão, tchacatum. Cara, esse pedaço aqui me conquistou fortemente, o tchacatum. Cara, isso aqui é um... A noite, teve um hi-fi, o dono dessa festa, era um samurai, o cara era bom, de espada e shuriken, e ele sempre corta a cabeça de alguém, fapa. Do vultibol, o neymar joga bola, meu maior medo é ficar pelado na escola, se eu fosse uma ave, eu seria um urubu, e esse extintor é pra apagar o fogo do meu... Eu sou um menino, eu venho lá de Minas, eu tô muito puto que mudaram a receita da traquina, estão aqui, eu vou falar, tamo junto, mas é nóis, eu vou falar pra você que somos os Balela Boys. Incrível, não, esse daqui é ruim demais, mano, incrível, incrível. Cara, todo mundo que for assistir isso vai ter a mesma reação, porque não dá, perfeito. Perfeito, perfeito.